Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui do canal GTEC e hoje vamos falar sobre uma questão que até pouco tempo atrás até eu mesmo imaginava ser um mito, mas que eu descobri que realmente isso acontece e vou mostrar para vocês também como desativar essa situação. Você já deve ter visto no título do vídeo sobre a que me refiro, que é o assistente de voz do Google, que às vezes acaba captando as suas conversas pessoais para passar a exibir para vocês anúncios, propagandas relacionadas àquilo que você estava conversando. Eu acreditava que isso era um mito, que isso não poderia acontecer por ser uma, de certa forma, uma invasão de privacidade. Não concordo com isso, porém, com a tecnologia do assistente de voz do Google, que é o OK Google, isso acaba acontecendo. E como saber se isso realmente é verdade? Como saber se eles realmente escutam o que a gente conversa e passam a exibir propagandas, anúncios relacionados àquilo que a gente estava conversando? É fácil, pessoal. Basta você conversar com alguém sobre algum assunto ao lado do seu smartphone e alguns instantes depois, alguns dias depois, vai apresentar para você anúncios relacionados ao que você estava conversando. Isso nos vídeos do YouTube, em anúncios de sites, vai aparecer para vocês algo relacionado àquilo que você estava conversando, que eles entendem que era o seu interesse. Então, não estou dizendo que eles utilizam as informações, as conversas que você faz para outros fins, porém, eles utilizam para exibir para você propagandas e anúncios, gerando uma conversão muito maior para os anunciantes, para as empresas que anunciam nas plataformas. Como que eles conseguem identificar o que você está conversando? É simples, pessoal. Quando você ativa o assistente do Google, que você fala aquela palavrinha, eu vou deixar aqui na tela, automaticamente o celular identifica a sua voz e passa a aceitar os seus comandos. Então, se quando você fala essa palavra, ele escuta, então certamente possui algum processo em segundo plano no seu celular, que fica o tempo todo identificando, ouvindo o que você conversa, para que quando você falar a palavra, ele escute e passa a atender os seus comandos. Então, simplesmente, ele fica o tempo todo gravando, ouvindo o que você está conversando, para que quando você falar essa palavra, ele possa te escutar. Porque se não fosse assim, não funcionaria o assistente, assim que você falasse qualquer palavra, como que iria escutar se você não ativou nenhum gravador de voz, não ativou nada no celular, simplesmente com o celular parado, você fala essa palavra, ele escuta. Então, você tem a prova de que realmente o smartphone fica o tempo todo te escutando e usa essas conversas, essas coisas que você fala, para exibir anúncios e propagandas para você. Há um tempo atrás, isso acontecia apenas com coisas que você pesquisasse, por exemplo, se você pesquisar aí no Google, por um tênis, por um celular, sei lá, alguma coisa, vai passar a apresentar anúncios para você sobre este produto. Mas, atualmente, isso está muito mais avançado, a um nível muito acima, que até mesmo aquilo que você conversa no dia a dia, próximo do seu smartphone, ele pode captar e utilizar isso para apresentar anúncios relevantes para você. Não estou dizendo que eles vão utilizar isso para outros fins, porém, de certa forma, invade a sua privacidade. E, se você quiser desativar isso, eu vou mostrar para você agora como que faz para que o assistente do Google não mais escute o que você está conversando. É simples para fazer isso, pessoal. Aqui na tela inicial, na caixa de busca do Google, você vai clicar aqui nesse Gzinho, você também pode pesquisar aqui na lista de aplicativos por Google. Vai acessar da mesma forma essa tela aqui. Você vai clicar aqui abaixo na opção Mais, em seguida, aqui nas configurações, você vai clicar em Google Assistente e aqui na opção OK Google e Voice Match. Veja que está ativado o OK Google. Você vai simplesmente desativar, desmarcar essa opção aqui. Porém, aqui alerta para a gente que se você utiliza seu smartphone no seu carro, às vezes no Google Maps, por exemplo, para procurar um endereço ou algo assim, ele vai continuar ativado, a menos que você acesse aí no Android Auto, por exemplo, e desative essa opção aí do OK Google. Então, vamos dar um OK aqui e simplesmente no smartphone este recurso já está desativado. Você não vai conseguir fazer pesquisas, fazer comandos através do OK Google. Mas, ainda assim, você também consegue utilizar o Assistente do Google, porém de forma manual. Basta pesquisar pelo Assistente e abrir e você também vai conseguir enviar os comandos. Porém, não vai ficar gravando, não vai ficar ouvindo aí o que você fala, o que você conversa no dia a dia. Beleza, pessoal? Então, se você gostou, deixa aqui abaixo o seu like, comenta falando o que você acha disso aí, até onde a tecnologia pode entrar na sua privacidade, escutar o que você fala. Comenta aí abaixo, deixa a sua opinião e não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus, até mais. Valeu!